Estamos de volta e se você quer dicas para deixar sua casa super aconchegante nesse inverno, preste atenção porque a Vilma hoje trouxe várias sugestões e pequenos detalhes, né Vilma? Na verdade, que vão deixar a casa bem gostosa para esse inverno. Ah, inverno, né? A gente adora ficar em casa, né? Verdade. A gente pensa duas vezes antes de sair de casa, né? Então acho que é a estação onde as pessoas começam a perceber o que está faltando em casa, né? Começando por tapete, que tapete é uma coisa que aquece de verdade, tá? Além de marcar espaço, definir espaços, a gente está com os lançamentos da Avanti agora. Lindos, né? São muito bonitos. Ela lançou uma linha com preço melhor, com prazo menor também, porque como eles são todos personalizados, eles sempre tinham cliente, às vezes reclamava de 30 dias, 35 dias, né? Está em queda, né? É, nós estamos com prazo menor, numa linha específica. Outro produto que está se usando, assim, em larga escala é o papel de parede. Papel de parede por quê? Porque ele aquece realmente também, sai da alvenaria e passa a ter aquela coisa gostosa, você passa a mão, é uma coisa aveludada, é uma coisa bonita. Vamos mostrar alguns modelos, porque você está com novidade também nos papéis de parede, né? É. Que realmente deixa o ambiente muito aconchegante. E eles parecem que vieram, assim, com uma textura maior, e eles vieram muito bonitos. Quase um tecido, né? É quase um tecido. Lindo, que charme essa composição de cores que a Vilma está sugerindo aqui. É, esse aqui, para quem quer uma coisa mais destacada na parede, para trás, você coloca numa parede menor, coloca um aparador ou qualquer peça decorativa. Esse aqui, alto relevo, tem várias cores dele. Esse aqui, apenas uma seda lisa, então as pessoas perguntam, mas eu não vou enjoar? Então, assim, vamos, então, partir para isso. Isso realmente não enjoa. Mais discreto, né? É, e fica muito aconchegante. E dá o acabamento na parede. Tem esse, depois tem toda essa composição. Essa é a cor que está vindo em tecido, em papel, no novo cocard da Vans, também veio com essas cores. É meio que puxando para um rosa, um bordô, né? É, um vinho, muito elegante. Esse aqui parece que tem uma fita no papel, né? É, esse aqui é uma listra, né? Ah, não quero marcar muito a listra. Tem uma coisa mais discreta. Depois tem a composição, você pode compor. Aqui nós temos três propostas de composição. Olha que coisa mais... Lindo, lindo, lindo. Chiquérrimo, né? É, é muito chique. Verdade. Na verdade, a gente vai mostrar uma pinceladinha, porque tem muita sugestão aqui, né? E a gente tem... Mas a gente espera que o cliente venha aqui, e aqui a gente tem tempo para ficar bastante... Verdade. Um bom, um bom... E descobrindo as possibilidades, né? Aqui, de novo, a moda na decoração, né? O que foi tendência. O animal print, né? O animal print, olha... Tá aqui nas paredes, ó. A gente já viu em louça, né, Vilma? Você tem jogo de louça também com essa... Isso. Com essa... Eu acho que isso também é uma coisa que veio para ficar. Os arabescos, né? Novamente, aquela... Puxando para aquela cor, mas um pouco mais discreta. A gente percebe de novo, é. Esse aqui é a mesma proposta de quem não quer usar muito. Faz delicadinho, né? Só faz uma textura, né? A gente está aqui com um fundo também que tem um papel de parede. Você fez uma composição. Isso aqui também é novidade na loja. Olha que bacana esses quadros, né? Essa é de uma design americana. Ela veio com muitas peças. Quando a gente foi à feira, a gente trouxe muitas coisas dela. Mas realmente fez sucesso. Ela traz almofadas. Ela traz, num contexto, toda a decoração. É muito bonita. Do convencional, ela tem uma visão de decoração bem diferente do convencional, né? E as pessoas, parece que estão querendo mesmo isso. Coisas diferentes. Falando em surpreender, quem está surpreendendo a gente é a Vilma, porque tem uma novidade para esse mês. Você preparou para esse mês de romance dos namorados. Tem presente também, né? Então, a gente está, assim, para colaborar com essa data, né? De dia dos namorados. Claro que todo mundo vai festejar da sua forma. E a gente vai colaborar com isso, oferecendo de 15% a 30% nas peças decorativas em papel de parede. Vai ter desconto, então, para a gente. É um belo presente, né? De 15% a 30%. Olha, e assim, para deixar a sua casa bem linda no dia dos namorados, fazer uma janta. Preparar um jantar charmoso, né? Temos várias peças que realmente vai deixar a mesa mais elegante. Isso, talheres. Gente, está uma janta fantástica. Mas a Ana Maria não pode fazer uma surpresa, né? Exatamente. De repente, ela monta a mesa, ele chega com o presente. Olha que legal, que delícia. Aqui já está romântico, né? Você colaborando, então, para o dia dos namorados ficar mais gostoso. Isso. Vilma, muito obrigada. De novo, é sempre uma delícia vir visitar a loja, porque sempre tem novidade. Você sempre está ajudando. A gente já teve ideias para deixar a casa bem bonita. Muito obrigada. De nada. E eu também adoro, né? Porque é tão bom ver as pessoas felizes, né? Verdade. E como você falou, a casa é o lugar onde a gente mais tem vontade de ficar, ou deveria ter mais vontade de ficar. Então, se a gente deixa do nosso jeito... Vai ficar mesmo. Não vai sair. O Salto 15 de hoje fica por aqui. Acompanhe o programa também pelo site, o programasalto15.com.br e nos horários alternativos. Muito obrigada pela sua companhia e eu te vejo no próximo programa. Até lá. Oi, 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 oi. Ou fazer desfilação definitiva na Udurau.